Bom, hoje eu decidi me aventurar em algo diferente aqui no Minecraft Eu me reuni com meus amigos e a gente veio parar numa casa Só que a casa não é um problema e nem a coisa diferente E sim o que há fora desta casa Estamos num mundo, eu diria, onde tem SCP Eu não conheço nada de SCP, mas hoje eu vim explorar isso aqui pra ver como é que é E por conta disso eu chamei pessoas que conhecem de SCP e manjam de SCP Tipo, o Rayo, eu acho, que tá aqui deitado de um lado O Terazzo e o Husky que tão se olhando ali, não tô entendendo qual é a boa E eu sou um mero coitado que só vou explorar as coisas por aí Mas pelo menos eu tenho algumas coisas e alguns baús que eu posso utilizar O que vocês tão fazendo? Opa, opa, opa O que vocês tão fazendo, mano? Tá, beleza Eu já entendi que tá todo mundo... Olha, enfim, tá todo mundo deitado aqui E aparentemente a gente veio parar num mundo um pouco diferente com SCP, certo? Eita, como roncas Acordou, já foi guardando tapa Bom, olha, se eu fosse isso eu já darei uma olhada em alguns baús, tá? Tem bastante coisa que pode ser útil Tem coisa de leite? Gosto nem do vinho, cara Tem, tem coisa que pode ser útil Tipo, dá pra... Dá pra... Caraca, mas nossa, mas pega o que é necessário, né? Ah, eu acho um negócio interessante Um diário? Legal, calma aí, já dou uma olhada Fazer o registro, né, mano? A gente tem que fazer o registro Ah, tem isso? Tem que fazer registro? Ué, a gente tá nesse mundo desconhecido aí, a gente tem que registrar o que aconteceu Caraca Ô, alguma... Alguma armadura... É, eu acho que as armaduras são todas parecidas, né? Eu peguei isso aqui, mano Sério? Alguém pegou, acho que mais armadura que necessário, mano Vocês querem? Eu tô... Boa, a gente já sabe quem foi que pegou, então O cara roubou tudo que era do mapa Esse diário aqui serve pra... Ah, tá, serve pra eu fazer anotações Normalmente é SCPI, você tem que fazer anotações Lembranças? Bom, todos vocês têm armas? Todo mundo aí tem arma? Tem, eu tenho Lembrança aqui? Tem armadura... Lembrança... Ah, sim E isso aqui, já viu? Nossa Cara, eu tô aqui, eu mando o chão, hein? Você teria uma armadura? Obrigado Todo mundo tem pão? Eu tenho um pack aqui Tem uma geladeira lá embaixo Vocês só viram esse barulho? Mano, parece uma sirene Mas, bom, vamos sair daqui, vai Tem uma geladeira, galera Tem uma geladeira? Não, eu tenho um pack de pão, velho Não preciso de comida, não Tem comida, não Ô, o cara roubou toda a geladeira, mano Caraca, que foda Bom, vamos sair por aí Ô, louco, a lanterna pisca, mano É, é pra usar lugares curtos Não funciona em dia Não, lógico E isso aqui tá o quê? Tá de dia, mano? Não, tá amanhecendo Amanhecendo, mano Tá anoitecendo Ô, posso dormir? Cara, acho que não é o momento Agora é o momento da gente Procurar por aí os bichos, né? E é bom não sair atirando E gastando munição à toa Pode, pode, velho O que vocês acham, então? Todo mundo aqui tá bem armado, né? Alguém falta equipamento, algo do tipo? Acho que não, né? Não Vamos se dividir, então? Que tal? Pode ser Pode ser Quem achar, manda radinho É, eu tenho um bagulho de visão noturna aqui Não sei muito bem como Ah, descobri agora como é que funciona Beleza, se tiver... É, eu tenho visão noturna Se tiver muita... Oi, Ney, você não quer fazer melhor? Cada um em duplas? Duplas é melhor Não, não, vamos fazer só Não, vamos se dividir É melhor, velho Todo mundo tá bem armado, cara O cara querendo andar junto com os outros Caraca, eu queria ter uma pista Isso sim Caraca, isso aqui é da hora Isso aqui é muito da hora, velho Tá, serve pra entrar dentro de casas e tal E explorar assim Será que tem como quebrar vidro de uma outra maneira? A lanterninha... Caraca, a lanterninha é uma merda, né? Ela só funciona quando ela quer Opa, e aí, né? Tipo... É, aqui também só esqueleto e zumbi até agora, né? É, aqui também só tô vendo isso Mas tá... O bom é que é bem tranquilo Tem arma física? Tenho, mano Eu tenho só um machadinho Ah, tem uma Você não tem nada? É, só tem arma Aí é meio merda Mas quando esses móveis não vale a pena usar Não, não vale a pena usar em móveis mesmo, não Caraca, isso aqui é bem tenebroso, mano Esse... Esse mod de SCP, velho Caraca, achei massa Tipo, é bem curioso, mano Da real Mano, jurei que eu vi alguma coisa pela janela, velho Aqui fora dá pra usar Mano, essa lanterninha é uma bosta Aí Vamos Aí Ela só funciona quando ela quer, velho Essa merda, mano Agora ela tá funcionando Mano, ela só... Ah, tá Entendi como é que ela funciona Nossa, mas o raio tá quebrando tudo Pra descobrir alguma coisa, né? Tá, ele tá por aqui Então eu vou seguir pra outro caminho Tipo, ela funciona quando ilumina alguns locais específicos, tá ligado? Ela não funciona, tipo, pra iluminar muito na minha frente Eu tenho que andar iluminando o chão Algo assim Cara, se eu entendesse o que tivesse escrito aqui Seria bem legal Mas eu não entendo merda nenhuma que tivesse escrito aqui Então agora nada por aqui E eu tô evitando gastar comida Mesmo que eu tenha muita, né? Nada Bom, quando qualquer um de nós achar alguma coisa Vai chamar pelo rádio Então tá de boa Dá pra conversar pelo rádio Caraca Os prédios gigantescos pra cá Pera, acho que eu achei Calma aí, tô vendo alguma coisa ali, mano Tá vendo ali, ó? Tô vendo alguma coisa bem ali, ó Aqui, ó E tá parado Eu queria subir em algum lugar Aqui, bom Caraca, acabei de ouvir um barulho Isso que eu queria fazer Subir em algum lugar alto Mano, tem uma construção gigantesca ali em cima Será que aquilo dali é algo? Deixa eu chamar no rádio Ele Pô, eu acho Pesado, eu acho que eu achei alguma coisa, mano Em cima de um prédio Com o nome GLC Ou GLG Tem uma logo azul nele Mas tem uma entrada? Como assim? Mano, tem um negócio lá em cima dele Eu não sei muito bem o que é não Mas tem algo lá em cima Mas tem como subir nele e tal? Cara, aparentemente tem pelos cantos do prédio Ah, tá Faz o seguinte Vamos encontrar por lá Ah, tá Eu tô ligando a visão noturna Pra ver se eu consigo enxergar mais alguma coisa aqui Mas Se vocês conseguirem vir no prédio Eu vou passar a coordenada É Menos cento e setenta e setenta e oito Menos quatrocentos e vinte Então eu tô perto Tá Eu vou ver se eu acho um jeito de entrar aqui Eu vou prestar bem atenção Pra ver se eu acho um lugar pra subir Ali é uma Não Ali é uma caveira só Tô aqui Do outro lado Tô buscando Tô buscando por onde entrar Eu acho que eu achei Pedei Que merda aquela ali Vinei Oh, tem alguma coisa ali em cima Tô procurando pelas vinhas daqui Não Não é vinha não Tem alguma coisa ali em cima Não Oi, oi Não tomar tiro Oi, Nê Eu tô vendo uma entrada Aqui Eu achei uma espécie de elevador Não sei Elevador? Calma aí Eu tô descendo aí Caraca, mas eu juro que eu Mano É de fato, velho Dá pra saber que alguma Ali, ó O que? Você não consegue ver que você não tem visão noturna, né? Não, dá pra ver de onde Tem então Ali tem uma onda de calor, mano Tem alguma coisa ali, ó Definitivamente Ixi Bom, onde que o raio achou o elevador? Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo, dentro do prédio Tá, calma aí Ilumina aí Tô iluminando Vai pra baixo? Ah, tá Eu queria ver vocês aí Agora eu tenho que achar de novo Mas tá aqui dentro Aqui? Cadê o husky? Não sei Não sei Ele vai ficar mais longe Tá Cadê esse elevador que você falou? Aqui, aqui Eu tava vendo se tinha como subir pelas vinhas Ah, boa Ah, tá Disque de água, velho É Pô, esse aqui vai ser trabalhoso de subir, hein? Muito A gente vai tomar dano pra caramba aqui Tipo, não é impossível Mas a gente vai tomar dano, tá ligado? Já se preparem pra isso aí, já É, é isso mesmo Vai ficar com o pão na mão Eu não tomo dano direito Ah, não toma não, é? E o meio coração desse aí? A madura é resistente Não, esquece, esquece É, então Para um pouco pra respirar Tem lugar pra parar pra respirar As janelinhas Sim, sim É só parar nas janelinhas Cara, o que será que tem ali dentro? Bom, que eu tô subindo rápido pra um caramba Pronto Cheguei aqui em cima Tá, também cheguei Olha, tem uma entrada Sim, tem toda uma entrada Um bagulho Não precisa ir de mais a lanterinha Eu acho aqui Não sei Pô, louco, ouviu? Foi alguém aí? Não Ué Tem uma janela aqui Vamos ver Vamos ver Tem uma janela aqui Peraí Opa, do que que vai ver alguma coisa? Ô, precisa de um cartão Cartão level 3 Recarriage Tá precisando de um cartão level 3 Cartão level 3 Cartão Alguém tem um cartão desse? Será que ele foi procurar esse cartão? Pode ser, né? Faz sentido O complicado é os tiros que eu tô ouvindo Eu tô ouvindo um tiro E tô ouvindo o vidro quebrar, velho É, bom Dá pra não cair, galera Porque aqui a queda é violenta Tá ouvindo os vidros quebrando? Mano, tem muito vidro quebrando Tem muito vidro quebrando Ei, peraí, peraí, peraí O que? Tem uma pessoa ali, ó Onde, Zé? Oi, oi? Aonde? Não, eu vou pensar ali na Tá ficando louco, mano Não tem, velho Vamos, vamos meter Vamos pro... A gente tem que esperar o Usk chegar Vamos esperar o Usk chegar Que aí, talvez ele tenha esse cartão aí Realmente Eu não tenho que fazer É, por enquanto não tem que a gente fazer A gente não consegue entrar É, aqui é a única entrada No caso de hoje É, aqui é a única entrada que tem Vamos lá aqui, né? O prédio Ah, sim, beleza E vai entrar por onde depois? Seria bom a gente faz como arrombar isso aqui, né, mano? A gente tem arma pra caramba E não consegue arrombar isso aqui na bala? Deve ser alguma coisa muito protegida A prova de bala É Não, não dá dano Eu acho que vou sair Tentando quebrar os lugares não Então, mano, é porque, pô Eu não vou ficar atrás de um cartão, né? O bom que já amanheceu Pelo menos dá pra enxergar Tem que esperar o Usk Pra ver se ele sabe alguma coisa Sobre esse tal cartão aí Se ele acha que tiver com cartão A gente consegue entrar Se ele não tiver A gente vai ter que dar outro rolê pela cidade Porque eu não sabia que precisava de um cartão Essa merda aí Tenta pegar bloco E tenta passar pro outro lado Vai adiantar no quê, moleque? Pelo amor de Deus, mano O que você quer do outro lado? Opa! O que você quer do outro lado, mano? Não sei Eu ainda Não sei o quê O que você quer do outro lado, mano? Eu tô dropado aí, ó Que negócio dropado? Dá pra ver, não? Você tá ficando louco, mano? Não tô vendo nada do que você tá vendo, velho Calma aí, tô dando a volta aqui Pera aí, eu acho que eu peguei umas blocos aqui, ó O que você falou que tá dropado no chão, Zé? Calma aí Ó, tem um cartão aqui Oxi Ah, tem um cartão do outro lado Ah, nossa Como que você viu essa merda? Não sei Cara, o cara é o mestre dos mandos Não, o cara tem uma visão a raio-x, velho Tá, vou tentar abrir aqui Pô, já fica armado aí, galera É É dentro desses bagulhos que tem uns SCP? Exatamente, é aqui dentro É, por isso tem que estar seguindo Só que a gente vai ter que achar ele Aqui, ó SCP-173 Esse aqui é o SCP daqui Tá, ele é Euclidio Galera, eu fiquei pra fora, abre a porta Tá, ele é Euclidio, ô, Iner É o quê? Ele é Euclidio O que é o Euclidio? É, basicamente, um SCP que é contível Galera, vem pra cima, dá pra ver Só que é perigoso Entendi Galera, vem pra cá O que? Olha a ponta Ah, é aquele dali? Uh O amendoim Ô, louco, tem como cair direto daqui, velho É aquele dali? Então, Inê Olha lá Não se vira de costas É, eu percebi, você acabou de virar Ele correu pra cá Foi É, então, quando você vira de costas pra ele A gente manda bala? Agora é a parte que a gente dá tiro? Então Ele é meio mortal, sabe? E como é que faz com isso aqui? Eu não faço a menor ideia Ué Tá aí, mano Ele não toma dano pro tiro? Mano, vamos tentar riscar Ver se ele toma dano pro tiro Vamos meter bala Opa Calma aí, calma aí Oxi, ah, o Usky tá aqui fora? Cola aí, Usky Usky? Cola aí, vem cá Pronto, entra aí Então, a gente achou um SCP aqui, mano Ué, o cara virou um tanque de guerra Tá aqui, ó Ok Só que ele não toma dano pra tiro Ele não está Quem aí tá afim de descer lá e ver se ele toma dano pra tomar Hulk Eu vou, hein Você vai? Você vai, Usky? Pô, dá troco cartão aí Eu tava atrás dele, eu não achei Pera aí, pera aí Eu achei um negócio de stun Pera aí Pera aí, espera, espera Volta, volta Eu vou jogar o stun E aí ele entra Rapaziada, é só olhar pra ele É só olhar Ah, fica um olhando pra ele Fica um olhando pra ele Abre a porta aí, eu Joguei o stun Eu vou olhar, eu vou olhar Tô olhando, tô olhando Nossa senhora Tô olhando, tô olhando Entrei, tô olhando Tá, tô aqui também Se bater Ah, sai sangue dele, mano E aí? Se sangra, dá pra matar É, se sangra, morre, né? Não pode virar Ó, vamos virar todo mundo Três Você tá maluco? Eu vou que quebrar o nosso percoto Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá olhando pro raio Se eu olhar de volta, ele para? Ele para de querer atacar? Sim Ó Três, um, dois, três, vai Andou Ele anda um pouco Vamos sair daqui, gente Acho que é muito perigoso Caraca, que bizarro, véi A gente pode tirar ele daqui, não? Tirar ele daqui? Pra quê? Pra que esse aqui é ameaçar O humanidade já destruiu Pra que eu vou carregar uma merda dessa aqui? Vamos procurar mais um, véi Vamos trapar ele, já que ele não morre Não, eu vou levar, não Trapa ele, trapa ele, trapa ele Isso, isso, trapa ele, trapa ele Ah, idiota, você é um gênio, né, mano? Tampou a porta, mano É, galera, agora tudo é meu, tá? Tchau pra vocês Meu Deus, ele não tem picareta, mano Cadê a sua picareta, véi? Ele está teleportando, teleportando Eu vou arrumar uma picareta Peraí, 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 peraí O bicho teleporta? Peraí, peraí Teleporta, mas acho que não está teleportando agora, não Aqui, ó, bora raio, bora raio A gente consegue Então, irmão, tem como você dropar um bloco pra nós aqui? Galera, eu mandei a volta aqui, galera, olha pra trás Tô quase quebrando, tô quase quebrando Tô quase quebrando Ah, caramba! Nossa, ó, não pode olhar pra trás, não Ele tem a porta Entra aqui, entra, vem ali, entra, vem ali Calma Tampa aqui, tampa aí, tampa aí Tampa aí, tampa aí, tampa aí Tampa aí, coloca um bloco aqui Ah, sim, a outra saída Eu já vi isso aqui, já Mas olha aí Oi, Nê Nê, pega aqui, ó, atrás Entendeu? Não! Ah, deu certo Abre aqui, Nê As aventuras em série Galera, vamos atravessar pro outro lado Calma aí, dá pra atravessar O bicho não... Ele ficou ali Ele tá preso Pega aqui, Nê, pega aqui O que que é isso? É o... O ID dele Ah, tá, a gente usa isso aqui pra quê? Sei lá Fiz que já depois Pra guardar, entendi Vamos procurar um próximo agora Caraca, tá vindo uma chuva absurda O bom é que a gente tá no lugar Aqui em cima, né E daqui de cima dá pra gente Calma aí, não se empurra, não Daqui de cima dá pra gente Tentar ver alguma coisa Tá, minha visão de... Tem um lá, ó O quê? Seria bom a gente voltar pra cá Tem um ali, ó Tem um ali, ó Tem um ali pra frente? Aham É verdade, aquele ali parece É um laboratório, vamos lá É verdade Então toma cuidado aí Desce pelas vinhas, velho Caraca, que foda Mano, a gente tem que... Eu tinha que descobrir Como matar um SCP Só ver eles Não tem, né, tão legal assim Mano Oi, Nê Eu tinha visto um lugar De brinquedo Que parecia ter alguma coisa Mano, ali na frente A gente achou um já Vamos nesse um aqui na frente Sério? Sim, pô Tem um bem aqui na frente Você disse alguma coisa De brinquedo? É, um salão de brinquedo Não sei Que tinha um... É SCP Bizarro, mano Com brinquedo, cara Então SCP tem brinquedo também Cara, pior que eu sou muito bom No jump, tá? Eu sou horrível Caraca, cheguei no lugar já Mentira Se aqui for o cartão de... Dá pra mostrar o bicho Tá, vamos continuar Tá bem de manhãzinha agora Tava chavendo Parou a chuva Chegamos, pelo menos Bom, é aqui? Ô, merda, viu, mano? Peraí, peraí Eu preciso de um bloco Pra subir nessa bosta Peraí, peraí Você tinha um bloco Antes que você não deu um bloco Quando a gente tava lá no SCP, mano Por... É... Então Não sei Um 096, tá Então tem que levar isso aqui Peraí, eu enriquei Tem que entrar todo mundo Vem, entra aí Cadê o raio, Uski? Cadê o... O Uski já entrou já? Não sei Cadê o raio? Ei, tava com você O raio também Chegando Ah, o raio tá chegando Poxa, eu encontrei uns Caras armados Na... Perto Você achou o pessoal armado? É, eu tinha que dar uns tiros Que da hora Meu Deus Tá, vamos lá É... Eu acho que isso aqui é perigoso O que que é isso aqui? Ok Não olha Não olha Fugiu? Já olhei Eu já olhei Eu já olhei Não olha pro dele Não olha pro dele Mas eu já olhei Tem um diário Não, é só quando ele levantar É só quando ele levantar Ah, tá Tem um diário aqui Opa Tem Opa, e aí, Uski, atrasado Atrasado? De novo Cola aí Ah, você pegou o raio Eu estou entrando pela cidade Vocês estão vendo também? Esse aqui Não entra a sala Ai, meu Deus O que foi? É... Esse bicho Cacete, Uski, entrou Ah, não É o SCP-096 Aham Literamente Qualquer figura que a gente olhar Ou olhar pro olho dele Ele vai atrás da gente Primeiro Ele é imortal Segundo Ele quebra qualquer coisa E terceiro Ele é um pouco tímido, sabe? Não Olha, Uski Caramba, baixo De uma tacada no outro Tem... Se tem espelha, se tem vidro é pra olhar Ué Ah, dá pra olhar, eu acho Não tô fazendo nada Se quebrar o vidro ele faz alguma coisa? Eu tô quebrado ele Então, isso que eu tô curioso Se quebrar o vidro ele faz alguma coisa? Dá tiro Dá tiro Oh, oh, oh Ele ficou parado Ah, não, ferrou Corre Corre E agora? Oxe, deu merda? Calma aí, o cartão tá comigo Então eu tô abrindo, calma Corre, corre Oxe, mas era só isso? Ele já vem e ele já vai matar a gente já? Mano, ferrou Por que ferrou? Tampa a porta, tudo que tem bloco Você que tem que lá tampar A gente tá com a arma, relaxa Não adianta a arma, ele não morre Não, mas dá pra dar tiro, né? É, ele vai ficar parado só Mano, eu acho que ele... Acho que ele não vai atrás da gente, não Será que ele parou? Ou ele ficou preso em algum lugar, mano Pô, vamos procurar por mais Curioso esse aqui, achei massa Tipo, só tem que tomar cuidado Porque ele é imortal pelo que vocês falaram, né? Ele tá em algum lugar aqui dentro Qualquer um que olhar, ele vai atrás Ou ele só vai atrás de uma pessoa? Qualquer visão Qualquer um Só uma pergunta Vocês estão vendo que um cara andando pela cidade entra? Mano, eu já vi... Ah, falando sobre isso, eu vi algumas coisas da cidade Só que eu não percebi se era uma pessoa Primeiramente Bom, qual é o próximo que você falou Que tinha alguma coisa a ver com... É, de brinquedo? É Cara Eu não sei editar, mas eu... Mas é SCP? Achei Eu acho que era Porque tinha uma entradinha Vamos procurar isso? Eu quero muito descobrir Vamos procurar Você falou que era um lugar de brinquedo Vamos procurar Pô, eu não queria ter fugido daquele lá Corre atrás, velho Eu acho que ele não me mataria tão fácil assim, tá ligado? Eu achei, né? Esse aqui que ele falou de brinquedo Ih, cacete Achei Achei É isso aqui, não é? Fechou? É, entrei mesmo Aqui mesmo Aqui, velho? É Deve ter uma entrada aqui? Sim, pô Eu não sou cego Calma aí Ô, louco, que foda subterrâneo Vamos esperar o moleque primeiro? Mano, eu tô afim de ir, velho Até agora achei muito curioso eu tô afim de ir Tá bom Só toma cuidado Beleza Ah, eu tô com a arma na mão Eu tô... Mano Isso aqui tá muito calmo, velho Tem uma bruxa aqui, ó Acabei de ouvir o barulho de bruxa Tem dois caminhos aí Vamos, vamos nesse aqui primeiro Vai pela esquerda ou pela direita Calma aí, irmão Eu tô vendo aqui SCP Blank Document 049 ARC SP 049? Ô, peraí Raio Alô Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Ali É, e nem Mano Eu tô ficando louco, velho Só pode, tá? O quê? É... 096 SP da peste negra Eu li isso, né? Tá Mano, calma aí Vamos olhar mais um pouco aqui Ó, a porta abriu sozinha, velho Aí você entrou Dessa vez não fui Tome cuidado Cuidado É, só você entrou, cara Tá sozinho aí Pode entrar, pode entrar Não, vou entrar não Vou terminar de ver Não, tem outra Ah, tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai, sai Sai daí Ô, tranca Sai, ô, tranca O quê? Mas tá abriu sozinho, mano Abre de novo, abre de novo Meu Deus Matamos Boa Desceu a bala Resumindo Caraca, matamos na bala Você quer o SCP? Abre aí, abre aí Eu vou explicar sobre isso Resumindo na base da bala Caraca, resumiu um bagulho na base do tiro, velho Abre aqui, né? Rapidão Calma aí Entra aí Então Esse SCP Era literalmente um cara que vivia na época que tinha peste negra E literalmente, quando ele matava as pessoas que invadiam Ele transformava os dois zumbis Então, se alguém daqui morresse, ele virava um zumbi Pô, da hora Ainda bem que a gente fechou o primeiro no tiro Então Tá vindo? E tem mais barulho vindo por aí, mano É, aqui eu acho que a gente limpou, né? Não tem como... Né? Os outros dois não tem que fazer nada É, os outros dois a gente prendeu, né? Cara, sinceramente eu não sei mais onde tem... A gente deve ter outros SCPs Mano, eu achei uns bagulho curioso por aí pra mandar bem a real Tipo... Uma coisa bem curiosa, mano Peraí Eu vi uma pessoa andando Oi Eu tô ouvindo um barulho na cela Na cela? É Eu tô ouvindo um barulho de bruxa, mano Mas só que eu já tô ouvindo isso há muito tempo Na cela não faz sentido A gente acabou de matar o que tava lá, pô Peraí, vamo... Vem cá, vem cá Peraí que eu vi uma pessoa também A pessoa sumiu do nada Calma aí Peraí, eu vou abrir aqui pra vocês Entrei É... Inê O que foi? Cara, eu não tô muito bem, mano Ué, você tá sozinho na cela Eu tô com o efeito de zumbi vírus Mano Ele foi infectado, Inê E você é infectado? É Ué, mas você fica invisível depois de ser infectado? Ah, bom, ele tá preso lá dentro, mano Cara É nosso amigo também Mano, eu tô mexendo sozinho, viado Eu tô mexendo sozinho É só a gente sair da mira Pronto Ele não consegue atacar... Eita, eita Calma aí, vai pro canto Você vai morrer, vai pro canto Vai pro canto Mano, eu não consigo mexer meu corpo Eu não consigo mexer meu corpo Oh, ajuda aqui, Iron Calma aí, acabou minha bala Ah, não, não, não Cacete, nós matamos o Terasso Infelizmente, nosso amigo se foi Porra, mas nós matamos o Terasso Mas ele foi infectado Meu Deus do céu E nem eu tô ouvindo um barulho estranho Olha O Terasso já morreu A última coisa estranha que tinha aqui era ele Vamos sair daqui, vai E encontrar o Oscar lá fora Eu quebrei um botão aí, detalhe Eu quebrei isso aqui Vamos sair daqui logo, mano Um de nós já morreu já Será que a gente não poderia ter corrido E ter trancado ele de algum jeito aqui? A verdade, ele só tinha uns blocos, né? Não, nem adiantou E ele tinha o cartão, verdade Opa Isso aqui, ó Isso aqui é pra curar toda a doença Isso aqui é pra curar toda a doença Isso aqui é pra curar toda a doença